Dona Cleusa, como que foi o ano de 2015 na vida da senhora? Olha, honestamente eu não posso reclamar, porque enquanto as pessoas sempre dizem que vivem crise, eu sempre digo, eu vivo o Cristo. E graças a Deus, não tenho o que reclamar do ano que passou, com tudo isso, com essa coisa toda na política aí, mas eu quitei meu carro, eu não devo nada, paguei minha plástica antes de fazer, que era um sonho meu de fazer a plástica, que eu estou em recuperação, mas fiz. Hoje eu posso dizer que eu pretendo fazer uma outra cirurgia plástica, e eu já tenho para fazer, entendeu? A partir do momento que a senhora agiu a fé da senhora, mesmo o mundo vivendo em crise, o governo falando de crise, como a senhora mesmo disse, eu não vivo em crise, eu vivo em Cristo. Deus mudou, Deus contrariou todos os diagnósticos, as previsões, hoje uma nova realidade, uma nova vida. Sim, graças a Deus. Como que a senhora está finalizando 2015 hoje? Não é benção, não é benção, só tenho a agradecer, inclusive cheguei agora na igreja, dobrei meu joelho e falei, Senhor, e eu sempre digo para Deus, por mais que eu procuro palavras para agradecer a Ele, eu não encontro. A grandeza dEle é tão grande, a grandeza de Deus é tão grande, que eu não encontro palavras. E aí eu digo, Senhor, só me resta dizer, glória ao teu santo nome. Amém, né? A senhora me dizia também que a senhora quitou o carro da senhora, fez uma cirurgia plástica, que era um sonho da senhora, e além disso conseguiu ajudar os filhos, né? Não, eu ajudei uma filha minha, eu ajudei meu neto, entendeu? E graças a Deus, assim, não tem me faltado mesmo. Vale a pena participar dos propósitos lançados aqui pelo Ministério da Mudança de Vida? Eu estou aqui nessa igreja, eu vim para essa igreja desde a Coutinho Cavalcante, e eu sempre falei para Deus. As pessoas falam assim, ah, sai de lá, eu sou convidado a ir para outra igreja, tal, tal. Eu falo, não, Deus não me pediu para que eu saísse de lá. Então, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu aprendi aqui. E eu estou aqui há muitos anos. Então, porque às vezes as pessoas fazem evangelismo. Eu faço evangelismo, eu prego, e eu não só prego para pessoas com a cultura mais baixa. Eu falei já do poder de Deus para médicos, deles chegarem e falarem assim, olha, você é uma mulher de fé. Entendeu? Então, é crer e crer nesse Deus, sabe? Finalizando, por cabeça. Por cabeça, sim. Por cima e não por baixo. Honrada, que o nome do Senhor seja glorificado, honrado por todos nós, assim, por mim. E eu estou falando por mim, pela minha família. Minha família abençoada, assim, só tem a agradecer, agradecer mesmo. Feliz e abençoada? Muito, muito, muito. E aí E aí E aí E aí E aí